Tim, dum, dum, blingum, 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 gum Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Um doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? A beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Tau e ten e young e lovely A garça de Ipanema E quando ela passa Cada vez que passa Ela passa Ah Quando ela passa Ela passa como um sombra Que sozinha e sozinha So gently That when she passes It when she passes Goes Ah Ah Oh Oh What do you watch her so sadly? How Can he tell her He loves her? Yes He would give his heart gladly But each day when she walks to the sea She looks straight ahead, not at him Tall and ten and young and lovely The girl from Ipanema goes walking And when she passes, he smiles, but she doesn't see The girl from Ipanema goes walking 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 But each day when she walks to the sea She looks straight ahead, not at him Tall and ten and young and lovely The girl from Ipanema goes walking And when she passes, she smiles, but she doesn't see She just doesn't see No, she doesn't see But she doesn't see She doesn't see No, she doesn't see She doesn't see She doesn't see She doesn't see She doesn't see